Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 eu vou botar aqui algumas opções pra vocês verem na tela, vocês verem que não é minha mentira muito barato mesmo, gente eu vou viajar pra São Paulo dia 28 dia 28, que eu vou ter o cruzeiro da da Rádio Mix, e eu vou então eu já comprei minha passagem, e eu comprei pelo Max Media, porque tá muito barato, gente tá na Black Friday, vale a pena vocês arrastarem aqui pra cima, entrar no site olhar as passagens, tá chegando no final do ano vocês vão viajar pra qualquer lugar do Brasil eu compro a sua passagem logo porque tá com muita promoção, barata mesmo de verdade, barata assim eu fiquei assim, morta, porque eu costumo comprar passagem de 600 reais, às vezes 500, 600, lá no site tá de quê? 150, 200, 300, 250 muito barato, então arrasta aqui pra cima, e vão conferir lá no site que tá muito barato todos os ingressos de vocês, no site arrasta pra cima a zona tá chegando, mulher os fãs estão loucos alvoraçados alvoraçados mulher não, gente, não vai existir esse DVD amanhã eita fazer a cobertura mulher para eita oh, gente, tá tô assando um pouco, viado tô assando um pouco mulher ai, gente, tá assando a chama, me ama vamos entrar, vambora muito com a Podacalipso por aqui pela região era uma coisa que eu ficava fascinada porque eu lembrava da minha infância e da minha vó né a minha vó, ela adorava plantar então, onde ela passava ela tinha uma horta que eu sou, não sei por quê apaixonada por horta eu sou apaixonada e o povo aqui, gente eles têm um contato com a natureza tão grande eles amam plantar e eu acho que isso você já era meu e eu toda sua foi como um eclipse de amor que Deus só beijou a lua obrigada, gente luz, gente beijos Emmy Obrigado.